Repito, o frente foi dobrado! Mande reforços! Mande reforços agora! Aquele é meu preferido, deixe seus olhos brilhando! É mesmo? Faço metade se levar dois. Nossa! Você é de novo? Essa loja é sua? Não, do meu pai. Quanto é? R$ 800, por favor. R$ 800? Tá bom, tá bom. Pra você, R$ 550. Incrível. Então, seu pai deixa sempre você sozinha aqui? Não, ele foi enfrentar os rebeldes. O exército indiano convocou ele, né? Não, ele se ofereceu. Sério? Uau. Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca. Certo. Aqui tem 300. Melhor ainda. 400 rupias mais o Ganesh. Esse não serve. Tá quebrado, viu? Não conhece a história? Ganesh lutou contra Parashuran quando protegia a casa do pai dele. É, pra defender a honra do pai de Elixiva. E a presa dele foi cortada por causa disso. Hum, interessante. Enfim, não tá à venda. Bem na hora. Olha só, 600 rupias. Fica com o troco, tá? Espera! Ei, você quer um dia? Ah, e quanto isso vai custar? Ah, eu não vai custar? Certo. Ah, tu sou anual? Ah, não vai custar? Ah, não vai custar, tá, já não vai custar. Eu já você... Ah, não vai custar... Ah, eu não vai custar aqui. Aqui está, ACCO. Ah, eu sou anual ou o que eu sou anual. Obrigado. 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 Não está vendo. Com licença. O quê? Não me leve a mal. Foi uma boa tentativa. Mas quero meu Ganesh de volta. Por favor. Tá bom. Deixe pelo esforço. Vamos lá. 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 Você não pode entrar ali sem tirar os sapatos. Eu sei. Só queria olhar no mandapelo. Ah, muitos soldados. Merda. Espere um pouco. Você não é turista, né? Oi, moça. Ótimos preços. Estamos ocupadas. Ah, já tenho o que precisava. Valeu. Você trabalha para a CIA? Porque isso seria muito legal. Não é permitido cruzar a ponte. É muito perigoso. Olha, garota. A gente se divertiu. Mas agora você precisa dar o fora. Tem uma cama sobrando na loja. Trezentas rupias. O melhor preço de toda a Índia. Não, obrigada. Preciso ir para o caminhão. Péssima ideia. Os rebeldes machucam as pessoas. Escuta. Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só. Quando eu voltar, te pago uma pizza. Tá? Tá. Ótimo. Merda. Que droga. O que pediu? Espeta. Me pegue. Meu pai. A gente estava tomando sorvete. Eu o perdi. Eu não volto pra casa sem ele. Tudo bem? O que aconteceu? Ele estava ali parado. Eu estava falando pra um cara, Me virei e ele tinha sumido. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus. Você não presta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lótus rosa, o que isso quer dizer? Troca! Lótus rosa, o que isso quer dizer? 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 Lótus rosa... Lótus rosa... Lótus rosa... E aí? Lótus rosa... Lótus rosa... Lótus rosa, o que isso quer dizer? Lótus rosa, o que isso quer dizer? Lótus rosa, o que isso quer dizer? Lótus rosa... Obrigado.